Mauro Zarat, boa tarde. Primeira pergunta do Emerson Romano, da Rádio Itatiaia. Como foi para você marcar o primeiro gol pelo América? Foi muito importante conseguir os três pontos de visitante. Estou feliz porque as coisas estão saindo bem e acho que estou me sentindo bem. Estou fazendo o que eu queria fazer quando pensei em vir à América. Então, temos que seguir assim, tenho que seguir assim, tenho que seguir melhorando para ajudar o equipe. Então, temos que todos estar por este caminho, que é o que nos levará a conseguir o objetivo. Pergunta do Emerson Romano, da Rádio Itatiaia. O técnico Wagner Mancini disse que você encaixou muito bem na equipe. Você pensa assim também? Sinto que estou fazendo o que talvez lhe fazia falta ao equipe. E que também é o que me pediu o treinador. É por isso que se vê que não me custou a adaptação, mas é porque o equipe me facilitou tudo e o treinador também. Então, acho que essa foi a clave da minha adaptação rápida. Agora, a pergunta de Paula Neto, da Rádio Lavras. Você chegou recentemente e com pouco tempo para adaptação, mas já está mostrando um excelente serviço ao América. Qual a sua expectativa em vestir a camisa do Coelho? A expectativa é a que temos todos. É em lo grupal, em que o América siga na primeira divisão. E o segundo objetivo, que é um objetivo mais difícil, um sonho do equipe, é clasificar a uma Copa Internacional. Então, temos que ir passo a passo, partido tras partido. Agora, temos um partido muito difícil que, de local, temos que fazer valer esses três pontos que sacamos de visitante. Então, seria muito importante ganhar de local. E, para fechar, pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Novo Tempo, Santa Luzia e do Canal Resenha Esportivo. Zara, te parabéns pelo gol de falta. Você, na apresentação, falou que estaria pronto no retorno do brasileiro. Já se considera adaptado ao América? Sim, sim, sim. Eu, quando cheguei, disse que estava bem, que estava bem físicamente, que me faltava treinar um pouco com o equipo e conhecer meus companheiros, mas desde o primeiro momento que físicamente me sentia bem e que já estava listo para jogar. A adaptação foi boa, como repeti antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí